E aí pessoal, aqui é o RDB E eu não vou nem falar Voltando né, depois de muito tempo Quanto tempo sei gravar, porque senão vai acabar virando minha intro né Vocês me conhecem né Mas enfim, voltei, é isso que importa E voltando aqui com a série de Alice Madness Returns E aí tem o Jarlon de cara de vídeo De cara de começo Um ano, um dia, um pouco Rui, eu vou parar a série de Batman Não sei se eu vou parar geral ou só por enquanto Creio que eu possa voltar sim, mas não tenho nem previsão Infelizmente eu tive um problemazinho com o jogo E, pois é né Enfim Mas beleza, vamos continuar aqui com a Alice Se o que ele iluminou, causa dor e sofrimento É melhor tirar essas coisas nas profundas de profundidade Aquele coelhinho que eu não sei o que é que tem que fazer O que é que isso aqui faz Ah certo Demorei pra processar, mas entendi Acho que eu tenho que fazer isso aqui Corre pro outro lado, corre, corre, corre Vai Alice, vai Oh, buga não Beleza, abri a porta Vai, vai, vai Run for this, run Caraca, ainda deu certo Tô louco, bicho Enfim Como todos os vídeos Troquei aqui a de roupa Troquei aqui a de roupa Troquei de roupa aqui, né Essa roupa aqui Acho que ainda não mostrou Mas assim que vocês virem Acho que é virem, não virem Enfim Vocês Enfim É o efeito dessa roupa aqui No caso é negativo Eu não me engano se teve duas Ou foi uma Ou foi duas roupas Com efeito negativo Sei que Essa aqui vai ser mais uma Pra coleção, né Bom, vocês vão já ver E creio eu que eu não falei ainda, né Tô ficando um grogo, grogo aqui Eita, mano Não dá não E aí? Será que... Ah, tá Bom, não sei se eu falei ainda, né Mas eu não vou nem falar o motivo De eu ter ficado tanto tempo sem gravar E senão vai se estender até o vídeo todo E beleza Quase que morri E eu não vou estender muito, né Senão vai dar o vídeo todo Mas em resumo Foram duas coisas Não sei se é básico Sei lá o que era que eu ia falar Mas enfim As duas principais Digamos assim Primeiro, cara Trabalho e faculdade E curso Então eu tô fazendo os três, cara E tá muito corrido pra mim o tempo, cara Estudo de manhã Eu faço faculdade Eu faço faculdade Tem uma garrafa bem ali Eu estudo de manhã Eu trabalho de manhã Cadê, mano? Tô esquecendo os botões já Pois é, eu trabalho de manhã E faço faculdade à tarde E às vezes uso curso Também tem a... Não Estudar... Mano Vocês tão vendo, né Meu estado Eu trabalho de manhã Faço faculdade à noite E às vezes tem curso à tarde Aí, agora foi Então, cara Tempo pra mim Acabou Geral E agora que eu tô de férias, né Tanto do curso Quanto da faculdade Eu sei Eu só tô trabalhando Aí Eu pego, tá? Meu Deus Eu peguei esse tempinho, né Que eu tenho livre agora Pra gravar o vídeo Pra dar as explicações Não buga a minha cabeça Que eu já tô bugado hoje E dar as minhas explicações, né Enfim Explicações dadas Vamos voltar aqui Pra onde é que eu tô aqui Acho que eu tô pra lá Enfim As explicações Vou voltar aqui Meu Deus Por que Alice? Por que você faz isso comigo, cara? Eu apertei pra pular duas vezes Sendo que ela pode pular Até quatro Não, buga Já estou bugado Bom, vou deixar de enrolar O efeito negativo No caso dessa roupa aqui É a vida, cara A vida Diminui agora pra Ou quatro corações Ao invés de, sei lá Cinquenta que eu tinha É, olha Deu pra ver, não Quatro rosas, no caso Corações, tá? É nóiado Eu tô nóiado do geral Você já vai perceber, né Aí quatro rosas Ao invés da, sei lá Onze que eu tinha Nem lembro mais E também nem mostrei Um pouco mais da roupa, né Deixa eu dar uma mostrada aqui agora É pra simular uma carta, né Digamos assim Dá pra talhar aqui? Opa Talhei duas vezes Eu tô vendo Ai, ai, ai Eu tô vendo que dá pra talhar aqui de novo Eu tô morrendo aqui E vocês provavelmente vão ver Uma primeira morte por vida, né Porque nesse jogo aqui Eu só morro caindo de cantos O outro tá meio bugado aqui Não sei se é a impressão minha Porque eu sou do tipo que bate Sem ver o que tá acontecendo Então Não sei pra que eu tô pegando dele Quase que eu morro agora Eu sou do tipo que bate Sem olhar o que é que tá acontecendo Então eu levo muita pancada Eu perco muita vida Provavelmente com o quarto gorroso Só eu vou Falecer Ixi Com Back to admire your handiwork Returning to the scene of the crime It had to be done, cat You said so yourself You and this red queen Can't both survive She is a cancer in your body Excise her Or perish Well, she was the face of evil In the heart of darkness She didn't treat you too well last time Lost your head as I recall She was completely deranged You picked up her crown But now you've put it down You must speak to her What's left of her anyway Beleza, a gente tem que falar com a rainha agora Bom, eita Corre Run for this run Corre, Berg, corre O que eu tava dizendo, né O jogo com um gráfico meio, né, mais ou menos Pra ver o couro cabelo da Alice, né Parecendo que tava de peruca, mas enfim Vamos vim por aqui, né E como eu já disse, né, agora Meu computador tá mais perto Eu acho que desde o vídeo passado Já faz alguns meses, por sinal Eu falei isso Mas agora meu computador tá bem perto E agora se nada acontecer, né, no caso que eu ia falar Se nada acontecer eu não vou ter mais imprevisto Sendo que se alguma coisa acontecer já é um imprevisto Mas enfim Tá tudo previsto pra, no caso seria dezembro Porque eu ainda vou ter que esperar meu computador chegar Aí só dezembro mesmo Mas aí Eu dei outra melhorada no computador Já que o preço da placa de vídeo caiu E agora eu vou comprar uma Eita, bugou, geral Eu vou comprar agora uma 950 Ao invés da 750 Ti A diferença é pouca, mas A diferença é sempre bem-vinda Pelo menos a diferença é positiva, né Ué Que ser é aquele? Não dá pra acertar Não! Você tá me dando uma olhadinha ao redor aqui, né Pode crer Só isso? Ah, já É, agora que eu lembrei Ele fica tipo nocauteado A gente tem que terminar de matar Oh, Josh! Faltando Ah, eu tenho outras armas, cara Eu tô ficando, é Esquecendo já como é que se joga Sai fora Tem mais? Tem não Bom, cara, tem um caminho ali E tem outro ali bem sugestivo Vamos primeiro nesse Só não sei como Será que eu chego lá, hein? Ah, tá Sério? Só dente? É isso mesmo, produção Ah, véi Sexta Eu vim pra cá pra pegar sexta Ó, pessoal, como é só sexta, né Vou voltar aqui Ou talvez não, né Talvez não dê Eu vou arriscar Já que todo vídeo cai no buraco meio Deu certo Cynicismo é uma doença E pode ser curado Então tá, né? Adeus E morreu Aí, ó Sempre tem um Um coisinho escondido por aí Games, também, requeram escolhas difíceis E sacrifícios Deu muito tempo Deu ser feito Para acompanhar o seu objetivo desejado Que coisa, não Opa Toda foto diz uma história Você não toleraria um livro sem fotos Quando você era uma mulher Ui 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 U U U Ui Tá, depois Bom, pessoal Já estamos praticamente aqui Quase no fim de a lista Eu acredito que mais uns Além Tirando esse, né Claro Uns cinco Seis episódios no máximo Acredito eu U U U E já Podemos tentar, né Tentar começar outra série Já que, como eu já disse Tempo não é o meu forte agora Oh, caramba Puxa isso aí, mulher Mas, por favor, vai ter Mas o que não tentar, né? Onde estou? Onde estou? Estou sem saber onde estou tem alguma coisa ali cara o meu problema é que todo canto que eu vejo secreto eu vou mano eu podendo só dizer onde é e eu acabo perdendo muito tempo com isso mas eu acho que de certa forma é até bom cara porque no caso que eu sempre acho as memórias e vai completando um pouco da história do jogo né deixando aí bem claro não sei para onde vou estou sem saber para onde vou a não acredito não reita eita se prepara e vem coisa aí agora e aí eu né não sei se aqui agora e aí tá travado tava mais tava mais que eu gosto não beleza na garrafa vazia para que coisa melhor e eu eu não sei para onde vou eis a verdade eu não sei nem de onde eu vim não sei quem sou eu e eu acho que é para lá não 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 é não e vamos voltar aqui né fazer o que era para cá mesmo ó eu acho e pode crer esse tinha voltado lá para aquele que ele tá lá e aí eu acho que tinha outra água não são só essas quatro mesmo e aí eu acho que é isso aqui é isso ali serra tudo como é que mirem acho que assim é eita porra corre no baiada era dele que eu tava falando cara contra ele só tem uma opção corre e o ruim é que a câmera fica na parte de trás e a gente tem que correr e saber para onde é que vai se eu não me engano se eu não me engano essa primeira parte é para sobreviver a primeira parte aqui eu tenho que sobreviver a ele e depois é que eu tenho que correr deixa eu ver se não dá para vir para cá mesmo né vai que eu é para cá mesmo e eu vou vacilando aqui agora corre ah sim cara e eu viajei aqui de novo não na verdade não são dois motivos principais ou são cara vocês estão vendo mesmo nível de viagem né o é o estresse de tanto fazer coisa que eu não estava acostumado né por sinal eu só não me engano eu só disse um motivo né que a falta de tempo no caso faculdade curso e faculdade não aí aí faculdade curso e emprego mas eu acho que eu acho que eu não falei eu não falei o segundo motivo né é detalhe segundo motivo cara meu celular quebrou tipo tipo assim é o meu celular que eu uso para gravar minha voz ele quebrou em abril se eu não me engano eu só consentei ele agora esse foi outro importante motivo né porque no caso não poderia gravar minha voz mais isso deixa eu ver se tem nada para cá é uma morte súbita mas sei lá tá final pois é aí eu só porque eu só consentei agora né porque cara 550 conto para consertar porcaria de uma tela de um celular e eu tava tava meio que sem vontade nenhuma mínima zero de posso pagar isso tudo para consertar meu celular até que eu fui não sei se é todo canto que é assim né mas aqui no onde eu moro tem tipo um beco da poeira que é tudo o cara consegue tudo sabe daquele jeito não sei que jeito é mas eu tô falando enfim eu consegui baratinho conseguir uns 300 e quase 400 370 e pouco consertei né mas o problema cara não é nem o valor em si né é digamos proporção né porcentagem do valor em relação a o preço do celular que praticamente cara um celular desse meu aqui atualmente tá então uns 800 conto então eu ia pagar mais da metade do valor do celular só para consertar a porcaria da tela sai sim aí você pergunta só a tela cara não tava não dava para gravar audio sim até dava cara só que o problema é que eu não podia ver nada porque a tela tava quebrada e também não podia encostar em nada porque o touch screen tava quebrado aqui junto com a tela então a menos que eu fizesse milagre para conseguir gravar né eu não poderia gravar agora sim que a gente tem que sobreviver caraca os fps agora deu uma queda brusca tá 10 volta fps caramba esse véio é escolé me ajuda aí meu errou zero forra bicho micho eu vou dar um fps eu não quero voltar mais cara volta volta ah vai pra lá Encontre a reina. Ignore seu pedido de decapitar os intruders apenas na sua perda. Enfim, buguei, 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 buguei. Não, olha só a novidade. Coisa deliciosa. Mas olha só. Ai ai, toma também. Pra onde voo? Estou sem saber pra onde voo. Não vai dar. Não vai dar não. O FPS ai tá... Tá ligeiramente voltando. Será que vou ter que voltar? Já tá 22 de novo. Teve uma hora que chegou a 30 né? Ficou no máximo no caso. Espero que volte logo de novo. Tá 24 agora. Cara, agora eis a pergunta. Como é que eu vou pra lá? É... Não achei. Vou arriscar de novo. Mano, o que é que eu fiz? Deixa eu voltar. Mas não tem como, velho. Acho que tem sim. Eu vou tentar aqui de novo. E volto daqui a pouco. Beleza. Dessa vez foi. Aham. Tem uma alavanca ali então. Opa. Tem um caminho secreto ali. Então vamos primeiro pro caminho secreto. Não. Joga, joga, joga. Besteira. Fiz besteira. Deve ter que abrir né? O caminho secreto. Desce ai filhão. Desce ai. Fiz outra besteira aqui agora. E morri. Ah, velho. Mano, quer saber? Vá tomar um cafezinho, vá. Café. Quero café. Isso aqui é uma porcaria. Eu vou deixar esse negócio pra lá. Fica ai. Quem... Deixei ai pra quem quiser ir, né? Eu mostrei um dia. Digamos assim. Isso aqui é uma porcaria. Tem que ser rápido aqui, mano. Pronto. Agora foi. Pronto. Ah não, velho. Outro. É nem xadrez isso aqui. É sei lá o que. Eu falo outros. Eu nem sei se já apareceu algum. É não. Esse aqui é o primeiro ainda. Eu pensei que já tinha feito. Mas enfim. Bom pessoal. Isso aqui é basicamente. Eu mexo um. Os outros. Os outros. No caso. Só tem um né. O outro se mexe junto. Então se eu fizer um movimento. Ele faz. Igual. Só que oposto. Momento. Sei lá quem. Newton. Enfim. Terminei a escola né. No caso. Pronto. Aí eu tenho que fazer os dois. Chegarem na estrela. Da mesma cor que eles. Como deu pra ver. Esse primeiro foi fácil. Olha os porcos. Já de cara aqui né. A gente mal chegou no canto. É ó. Um quarto locker. Um quarto lock é mais que um caixa. Um prison. Por outro nome, eu despejo o conselho de qualquer tipo. Não é um jogo tão pesado assim. Ih, olha o carinha do Psaconauts. Deu mal, hein? Desculpa aí pessoal, botei os dois falando ao mesmo tempo. Pronto, voltou para o Streeter 22 FPS. 15, 14. Eita, ô boquinha abençoada. Uma garrafa vazia aqui. Olha só que coisa deliciosa. Encontraram uma garrafinha vazia. Mano, de novo. Ah tá, é só o blindadão mesmo. Blindão. Tem que ser blindão. Esse cara aqui é só fazer... É só fazer ele bater no chão. Que ele vai ficar preso. A gente vai nas costas dele. Ô, apertei. Qual é? Ainda apertei umas cinquenta vezes aqui para garantir, mas não foi. Eu acho que quando está dando martelada ela não consegue desviar. Ai, ai. Então vai na faca mesmo. Ah, na faca dá certo. Desculpa se tiver dando para ouvir o telefone aí. Acabou? É, cara. É, cara. Realmente o fácil é muito fácil. Mas pelo menos o cara... É, previne, né? Assim... É... É, pode ser garante mesmo. Garante que eu não vá morrer estendendo ainda mais. Ah, sério. Desculpa. Eu tenho travado aqui na garganta agora. Eu acho que eu devia ter ido em cima primeiro, mas enfim... Agora já foi. Ai, cara. Mais um desses caminhos. Descaminhos. Legendas, por favor. Hum... Ali tem uma garrafa, mas como está vazio eu não vou pegar. E eu estou ouvindo pouco. Tá ali. Vamos precisar. No caso eu vou fazer isso aqui. Tá ali. Vamos precisar. Agora... Pra lá. Opa. Tem um caminho secreto aqui. Vamos lá, né? Sem cair. Mais uma garrafa vazia. Fecho pra você que tinha errado. Que tem nada. Ah, sim. Eu nem acertei ali o porco, né? Vê o que é que ele dá. Ih, abriu o caminho secreto. Ih, vacilei. Não, eu vou voltar mais não. Deve ser uma memória, mas eu não vou voltar. Quem quiser voltar, volta. Ou no caso, né? Nem volto, já que eu mostrei antes de ir. Agora estou mostrando de novo o que é que coisa e não coisa. Entendedores entenderão porque eu não entendi, não. Barra de aço. Ô, caramba. Ô, louco, bicho. Peraí, né? Peraí, né? Peraí, né? Vai, bota esse cara aí. Porra, tem outro. Mira no outro, Alice. No outro. Aí ainda tem um guarda-chuva, né? Pode crer. Só que pra usar o guarda-chuva tem que ficar mirando direto no cara. E eu não sou muito de ficar mirando. Porque a Alice foca só em um e fica apanhando o resto. Estou sem saber pra onde vou. Onde estou. Onde estou? Será que estou em Alagoinha? Tem uma alavanca pra lá. É pra lá que eu vou. Então, vamos lá. Tem que botar uma cartola aqui. Não? Oh. Não. Ah! 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 Para os guardas royais deste reino, nós somos todos vítimas esperando. Eu não tenho nada a contar não. Do dois pulos ela pensa que já foi os quatro. Desculpe novamente. Meu estado grog. Mas eu não sei se eu já falei. Falei o que? Deixa quieto vai. Deixa quieto que é melhor. Oh desviei. Olha aí. Sobe free, sobe free. Da hora de fazer isso aqui ó. Fazer eles se acertarem ó. Eles se acertarem não né, no caso o grande vai acertar o resto. Ai ai. Deixa eu pegar essas vidas aqui de leves. Caramba mano. Eu pego uma rosa só da meia rosa. Meia rosa não, um quarto de rosa. Eita. Não pegou por puta. Tá e agora? Não lembro o que é que eu tenho que fazer. Eita. Não pegou por tudo. Tem. Não pegou aqui. Tem. 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 Vamos lá. Bom pessoal, eu voltei aqui né, naquela hora realmente o jogo burrou. Agora ele voltou. Tive que me matar e matar todos os inimigos de novo. Não sei porque, eu acho que da última vez faltou algum inimigo se apresentar né, pra morrer. Mais uma garrafa vazia. Bom pessoal, acho que já tá ficando bem longo o vídeo. Acho melhor já terminar logo por aqui. E no próximo vídeo, a gente continua aqui né, espero que não demore tanto né, como... Cara, eu tô falando isso em todo vídeo né cara, mas enfim. É, não vou falar menos e tchau. Beijo pra vocês sozinhos e até o próximo vídeo. Vamos lá. Bom, mentira. Vocês tão vendo né, meu nível de grogues. É porque eu não vi um save né, no caso. Eu tinha esquecido que tem esse detalhe né. Então assim que o jogo salvar, eu termino mesmo. Mas, a despedida já foi dada. Vamos continuar aqui um pouquinho. Se o jogo salvar, eu já termino o vídeo. Ou vai ver, ele já salvou e eu não vi, mas enfim. Melhor não arriscar. Eita. Eu vou dar uns tapas nessas alices. Que são várias alices. Porque, mano, ela não para de cair num segundo pulo. Eita, que tá difícil. Vai. Vai, vai, vai. Caramba. Na moral, mano, cadê a legenda? Poxa, eu não lembrava desse bicho vermelho não. Vivendo e aprendendo. Pra onde vou. Tem dois, duas, dois, dois coisas. Ali parece ser secundário. Então vamos pra cá. Isso é como eu digo né. Eu tô tentando evitar esses caminhos secundários. Pra pegar algumas coisas. Mas, sei lá, mano. Meu instinto mandou ir. E eu às vezes eu acabo indo. Mas eu vou tentar evitar o máximo possível pra não estender ainda mais o vídeo. A sério. Os dois. Eu tô falando, mano. Meu instinto, velho. Não, mas se bem que esse aqui eu já tava passando do lado, né? Então. Beleza. Eu tenho que dividir. E aí, beleza. De novo. Ah, beleza. Aqui não tem o caminho não. E aí, tá travado. Uma vez que o bando me seguiu para as mulheres na Estação do Waterloo. Eu tive que chamar o atendente. Deixa eu vir agora no outro caminho aqui, né? Beleza. O que eu fiz era pra cá mesmo? Caramba, esse vídeo tá ficando longo, hein? Ah, enfim. E aí, compensando, né? O meu. Minha falta de vídeos. Meu irmão, como é que eu vou chegar ali, velho? Meu irmão, doido. É doido, doido. Maluco doido. Como é que eu vou chegar ali, mano? Que viagem é essa, velho? Ah, bom. Ai. E agora? Socorro. Véi. Véi. Acho que eu saquei, hein? Vamos lá. Às vezes esse jogo dá um... De propósito, tá ligado? Bom, não era... Acho que esse aqui não era o melhor lado, mas deu certo ainda. Vamos analisar, né? Antes de pular. Aquele levanta aquele ali. Isso aqui. Não. Ah, pelo menos foi daqui, né? Eu jurava que ia ser lá do começo. Bom, tem um negócio ali em cima, mas não vou nem me atrever, né? Ah, velho. Vou cortar aqui, pessoal. Vocês sabem, né? No bicho jogando é osso. Coisas secretas. Pra lá tem, provavelmente. Pra lá também. Não, mas pra lá tem cara de não ser secreto. Não, mas pra lá tem cara de não ser secreto. Porque teve essa promoção agora no meio do ano da Steam. Aproveitei e comprei mais alguns jogos. E... Alguns, a maioria é leve, né? Então, provavelmente, vários deles dá pra fazer uma série, né? Como eu tava falando. Aí eu vou ver aí como é que vai ficar. Mais cover de guitarras também vindo por aí. O último segundo. Já tenho aqui dois covers prontos. E dois no forno já. Quase prontos já. Vamos lá pra cima. Então, espere aí que ainda essa semana, provavelmente... Deve vir aí os covers. Covers. Descovers. Eita, porra. Eita, porra. O bichão grandão ficou maior. Porra. Ah, brincou, velho. Tem o... Não sei o nome dessa praga aí. Qual é a arma boa pra ele, hein? Nem lembro. Acho que é o martelo que é bom. E, além do mais, o bom do martelo é que ele recupera a vida, né? No caso dessa roupa aqui, é preciso fazer isso. Se eu não me engano, cada martelada recupera um quarto de uma rosa. Ou é a metade de uma rosa? Sei lá, enfim. Recupera a vida. Isso é que importa. Bom, creio eu que agora vai dar um save. É, deu um save. Agora eu vi. Só que eu não vou poder parar. O jogo não quer me deixar parar. Isso é só porque eu fiquei bastante tempo sem jogar, né? Não fique com a rosa de mim, não, jogo. Eu gosto de você. O problema é que eu não podia, eu não podia. Você tem que entender. E aí, vai, vai, vai. Caramba. Então, na próxima vez que der serve, eu paro. Uma reflexão, às vezes, expõe mais realidade do que o objeto que é excluído. E aí, tá? Vamos lá. Agora ficou um pouco mais difícil. Tem esse cavalo aí que se mexe. E ele mata. Ixi, cara, peraí. Agora eu tenho que pensar um pouquinho. Eu tenho que ir pro lado. Se eu for pro lado, ele vai pro outro. Fiz besteira. Olha só. Fiz besteira. É, deu pra ver aí, né? Como é que é, mais ou menos. Vamos lá de novo. Acho que eu tô aqui reto. Vamos ver. Olha só. Olha só. Não deu certo de novo. Vamos tentar mais uma vez. Caso não dê, eu faço quatro. Acho que agora dá, hein? Ih, acho que não, hein? Acho que não, hein? Não. Se eu for praquele lado, ele vai voltar. Agora vai. É. Que manja, rapaz. Que manja. E lá vamos nós. Lembra que na primeira vez, cara, eu tive que fazer umas quinze vezes isso aqui pra passar. Até que eu não aguentei mais. Fui procurando YouTube. Caminho secundário e eu entrando. Caminhos aleatórios aqui. Pensei que tinha bifurcação e trocamento, sei lá. Já passei no exame da autoescola, então não lembro mais. E é assim a vida. Se você não praticar, você esquece. Ó o trem! Espere trem! E foi embora. Carreta furacão aí, foi embora. Me deixou, me abandonou. Opa! Aquele ali é legal, aquele é da hora. Mesmo que eu não recupere mais vida, né? No caso, eu gosto de fazer. Mentira, eu não gosto não, mas eu gosto. Enfim. Vamos fazer só pra... Completar uma hora de vídeo, né? Caramba! É isso que é de sobreviver. Nunca mais eu fiz o questionário do gato. Sei lá, acho que só fiz duas vezes até agora. Ah, meu Deus! Oh, meu Deus! Eita, agora que eu lembrei, essa roupa aqui vai me atrapalhar muito, cara. Ai, ai, ai! É o que, mano? Caramba, mas essa roupa vai me atrapalhar muito, cara Aí um já foi Ah, sério, porque apareceu outro Rage, rage Vem, vem Partiu, partiu Ah, já acabou Corre É só eu entrar no modo capeta aqui que acaba Eu sei que eu perdi o trem Eu vi ele passando Mas ele não parou, eu não posso fazer nada, né? E aí, beleza? Eu dei um sinal pra ele, mas ele não quis me parar pra mim Fazer o quê? Pronto, já deu outro save Dessa vez é pra valer Não tem nenhum momento de ação aqui E é, se eu terminar o vídeo por aqui Eu já dei meu tchau, né? Então, é, beijo pra vocês, seus lindos E até o próximo vídeo